Vem solte, vem lá, pra ganhar seu coração, você é raio, não vai se meterar, não vai se meterar. Meteoro, palavra de origem grega que significa aquilo que está no alto, que se eleva no ar. Quer definição melhor pra explicar o fenômeno Luan Santana? Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Com apenas 20 anos de idade, o cantor que nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, coleciona números de impressionar. Tô de cara com você, tô de cara com você, me apaixonei e você não quer mais me ver. Dois discos de platina, média de 25 shows por mês. Um milhão de seguidores. Mais de 60 milhões de acessos aos seus vídeos na internet. E tiro menos o fogo com o seu poder. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o sucesso não aconteceu da noite pro dia. Um beijo fala mais que mil palavras. Um toque é bem mais que poesia. Aos três anos de idade, Luan cantava nas festas da família. O pai percebeu o potencial do filho, comprou logo um violão de presente. Desse dia em diante, Luan não parou mais. Com 15 anos, ele já compunha e se apresentava como cantor profissional. Mas foi por acaso, sem ele saber, que sua música começou a ficar famosa. Primeiro pela internet e depois com a divulgação de um CD gravado por amigos, meio na base do improviso, até chegar às rádios. Em poucas semanas, a música Meteoro atingiu a marca de 10 milhões de acessos no YouTube e o CD, mais de 400 mil cópias vendidas. Para a gravação do seu primeiro DVD em 2009, Luan reuniu uma multidão. 85 mil pessoas em Campo Grande. Muito mais que ídolo tim, cantor romântico ou de música sertaneja, Luan é uma verdadeira estrela pop. E já que o sucesso é tanto, hoje é sábado e eu resolvi passar um final de semana com Luan Santana. Estou pronta para ir ao show, entrar no camarim, descobrir tudo o que ele gosta de fazer antes de entrar no palco, as suas manias, o que ele come, o que ele vai vestir hoje no show para se apresentar para milhares de fãs. O show é uma superprodução que pode ser comparada a de muitos cantores internacionais. Profissionais capacitados fazem funcionar 900 toneladas de equipamentos com tecnologia de ponta. O resultado? Um show grandioso, cheio de efeitos especiais. E é exatamente assim que Luan Santana entra no palco essa noite. E você vai acompanhar todos os bastidores junto com a gente. Você sempre me visitou no programa, mas dessa vez resolvi te visitar aqui. Eu adorei, que bom que você esteja. na sua estrutura, mostrar para as suas fãs como é que você se prepara, como é que é essa preparação. Agora, é verdade que você voa? É seguro isso, né? É, pra caramba. A galera pergunta se machuca as partes de baixo aqui, mas não machuca a frente para não machucar. Você tá super em forma, né, Luan? Você achou? Opa! Deu emagrecido, eu acho. Ó, tá emagrecido. Tô fazendo academia agora. Tô fazendo academia? Agora eu tomei jeito. Vamos ver se eu pego no tranco agora, porque eu sempre comecei e parei umas 500 vezes. Esse é um dos momentos mais esperados do show do Luan. Afinal, é um contato que ele vai ter com o público. Desde a galera que tá aqui na pista, até quem tá lá em cima, porque é alto, muito alto. Uma estrutura de cabos de aço levanta o artista a 15 metros do chão. Através de um sistema de trilhos, ele percorre toda a plateia, quase ao alcance das fãs. No DVD, rolou um efeito que foi usado no show do Michael Jackson, que é aquela catapulta. Aqui no Brasil, a galera nunca tinha usado. E veio de Los Angeles esse equipamento. E eu adorei, assim, o efeito que deu. Logo na abertura, a gente já usou ele. Quando eu pulei ali, que eu caí, que eu vi a galera em volta, assim, isso me arrepia inteiro, assim. E quando eu entro no palco, que eu arrepio, significa que o show vai ser bom. E é verdade que você some num passe de mágica? Isso, é. No final, a gente não pode falar pra galera como é que é, né? Mas é um truque legal. Conta uma coisa, Lua. No teu show, você tem um repertório com os teus maiores sucessos. Mas eu achei bem curioso uma música que você canta, que é uma moda de viola. Uma música antiga. É, do que o Paraná do ano. Linda, linda, linda. Que música que é essa? São duas. São duas que eu emendei e gravei com o Zezé e com o Luciano. Durante o show, eu sei, né, e já vi também, já presenciei, que as fãs, elas jogam cartas, elas jogam flores, elas jogam bichos de pelúcia. Mas qual foi a coisa mais, digamos, curiosa ou até constrangedora que elas já jogaram no seu palco? Caramba. Isso aí que você falou, elas jogam sempre, né? Só que calcinha também elas têm jogado bastante. O quê? Calcinha, sutiã. Sempre tem. Hoje provavelmente vai ter também. Calcinha, cara? É, às vezes elas passam um batom, um beijo, passam perfume na calcinha, escrevem o nome do fã-clube pra seguir, pra chamar atenção, no Twitter, pra seguir no Twitter. Das fãs, que momento, assim, mais, digamos, caloroso que você já sentiu de uma fã, assim? Ah, já pediram pra autografar na bunda, entraram no camarim, não, eu quero que você autografa aqui, foi abaixando as calças. Eu acredito, rapaz. Aí meu empresário falou, não, pelo amor de Deus, tá cheio de gente no camarim, falou, não, pelo amor de Deus, autografa na barriga. Ela, ah, então tá bom. Aí levantou a calça, eu autografei na barriga dela. É muita loucura que elas fazem. Bom, então chegou a hora de conhecer o camarim do Luan Santana. Uau, o que que é isso? Acho chique, gente. Japonesinha, frutinha. Então, sinceramente, o que você come antes de entrar no palco? Eu gosto pra caramba de comida japonesa. E fruta. Eu, eu, geralmente, eu como um frango assado também antes do show, frango assado com salada. É bom. É, ué. Super, proteína. E proteína e saladinha leve, então. Saladinha. Me falaram que você gosta de marshmallow também, é verdade? Eu adoro, mas eu fui cortar de mim isso aí. Por isso que você tá assaradinho agora. Por isso que eu tô gostoso. Eu tenho certeza que as meninas adorariam ter uma toalhinha dessa. Imagina. Você ainda se seca, pode jogar pra elas. Você faz isso durante o show? Faço. Faço três vezes. Três vezes? Três toalhinhas eu jogo pra galera. Hoje você já decidiu a tua roupa? Já, eu decidi. Essa aí que eu vou usar hoje. Essa hoje? Essa aí, é. Tá até prontinho no cabide, hein? Meninas, prepare-se, hein? Olha só. Gravatinha e tal. Que fofo. Esse é o sonho de toda fã do Luan Santana, né? Que é ser chamada ao palco pra ganhar um chocolate na boca. Ao invés do chocolate na boca, você já ganhou um beijo na boca de alguma menina? Vê o DVD. O DVD, a menina que foi escolhida no DVD, foi até uma promoção que a gente fez pra garotar o chocolate do DVD. E ela, quando eu vou colocar o chocolate na boca dela, ela quer morder, assim, meio que lambeu o chocolate. Aí ela quer morder meu rosto quando eu vou dançar com ela, chupar minha orelha. É muito engraçado, é muito engraçado. Eu fico meio constrangido, assim, com um DVD e tal. Como é que você sai dessa, sinceramente? Ah, eu trato, eu tento tratar numa boa, né? Eu fiquei meio assim, né? Porque quando eu gravo um DVD, a gente sabe que tem um monte de câmera ali, né? Eu fiquei meio assim, mas é a forma de demonstrar carinho, respeito isso aí. Não, com certeza, assim. E beijo na boca, alguém já te roubou? Já. Já entraram e já me roubaram o selinho, já. Selinho? É. Nada mais que o selinho. É, que daí eu já ia querer, né? Você já namorou com um fã? Se eu já namorei com um fã? Não, namorar não. Namorar não, mas já ficou? Ah, eu sempre digo isso aí. Eu acho que se eu tiver afim da pessoa, se eu tiver curtindo a pessoa, não vou perguntar se ele é fã antes, né? Ah, você é fã? Sou. Então você dá licença. Não dá. Não dá. Entendo. É uma pessoa. É uma pessoa. Independentemente de você gostar ou não do Luan Santana, é isso? É, isso aí. Bacana. Você é uma pessoa vaidosa, não é? Como é que faz pra você deixar o seu cabelo arrepiadinho, assim? É na base do spray mesmo, arrepia o bagulho e passa spray. Porque eu acredito também que os rapazes gostariam de saber como é que é esse truque. Então é só spray? É, spray. É. Fixador. Não usa gel, né? Hoje eu até dei uma mudadinha, fiz umas voltas assim e tal. E quis dar uma mudada aí. Agora me conta uma coisa. Amuleto de sorte. Me contaram que você tem um colar que você não tira por nada. Você pode mostrar pra gente? É, eu tenho. Eu uso... Esse aqui é o Pai Nosso, mais conhecido como pendrive. E a galera fala que parece um pendrive, mas eu gosto. Então eu não vou parar de usar. Eu gosto. Antes do show, você pede alguma coisa a Deus? Como é que é o seu ritual antes de entrar no palácio? A gente reúne toda a banda, toda a equipe aqui no Camarim. Faz aquela rosa e a gente reza. Todo show a gente reza, faz oração. Um, dois, três. Luan Santana! Boa sorte pra você. Você vai se arrumar agora pro teu show. A gente vai acompanhar tudo. E eu te desejo mais e mais sucesso. Viu? Obrigado. Até já. Obrigado mesmo. Tomara que você goste, viu? Obrigado por ter vindo. Não tenho dúvida. Obrigado por terem vindo, galera. Tomara que vocês gostem do show. Amanhã estaremos juntos, hein? Tamo junto demais. E Luan Santana, vocês vão conferir agora um show incrível.